Fala minha gente, beleza pura? Esse é Sumerians, eu sou coqueiro e a gente vai dar uma olhada nesse jogo que é um city building, né, numa outra época, na época da Babilônia, na época da história antiga, né, os sumerianos é bem interessante, se passa entre o rio Tigre e Eufrates, né, na Mesopotâmia, Mesopotâmia, não me lembro mais já faz um tempo que eu estudei isso na história antiga, bem interessante a história antiga, né esse jogo vai ser lançado no dia 2 de novembro e está em acesso antecipado, né, tome cuidado com isso já vi o escrito reclamar, pô, coqueiro, eu comprei o jogo, o jogo é ruim, pô, primeiro que eu não fiz o jogo, né e segundo que eu trago jogos aqui que estão em desenvolvimento ainda, né, a não ser que você goste muito do estilo do jogo você vai com a cara do jogo, eu estou trazendo para mostrar para vocês, né, agora se você comprou e não gostou eu não tenho muito a ver com isso não, né, eu estou dando aqui um conselho, estou dando uma ideia às vezes eu posso estar errado também, né, pelo amor de Deus, né gente, vamos lá, vamos começar o New Game para a gente ter uma ideia de como funciona a situação, para isso que a gente está aqui, a gente pode escolher algumas dessas três localidades, né, dificuldade easy, beginner, iniciante, normal, fácil, iniciante, vamos lá, iniciante seria mais legal, né, aqui nós temos terras, é, que a gente pode construir fazenda, água e elevações não muitas elevações, aqui nós temos mais elevações, aqui deve ser mais ou menos parecido com essa um pouquinho mais de elevações, então é bem fácil esse terreno aqui, esses dois estão de boa vamos começar, vamos começar, vamos começar, né, eu vou fazer um pequeno cortezinho e a gente já começa imediatamente perfeito, já estamos aqui, esse é o nosso mapa, que a gente escolheu, certo acho que o frame está meio, meio louco ainda, mas o jogo está bem, nem lançou ainda, nós estamos jogando uma versão beta aqui nós temos já, é, algumas informações, nós temos as áreas que são de plantio, são essas aqui que são as áreas que estão, é, próximas aos rios, né, por isso que essa região é bem rica, porque é a região banhada por esses dois rios principais, né, esses aqui são alguns, alguns afluentezinhos, mas, é, um berço da civilização foi aqui, né, um dos berços da civilização foi na Mesopotâmia, bom, vamos colocar, a escala é bem, bem intensa, né, vamos colocar um warehouse, vou tentar rodar a construção, para que ela fique em uma posição interessante, é, por aqui seria melhor, vou dar mais um pouquinho, a música é bem, bem legal, né, botar ele por aqui, talvez, então nós temos já, agora, toda a nossa situação, trabalhadores, 40, se eu não me engano, né, eles, é, não tem nada, não tem onde morar, nem nada, bom, vamos começar com casas, vamos fazer algumas casas para eles, para que eles tenham onde morar, a gente está totalmente desalinhado com o alinhamento inicial, será que a gente coloca assim? Vamos fazer, pelo menos, quatro casas assim, né, eles vão imediatamente construí-las, partiu, é mais ou menos no mesmo esquema de bens, né, desses outros city buildings antigos, né, só que isso aqui é, 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 na Babilônia, na Suméria, hoje seria a região do Iraque, mais ou menos. Ok, então nossos, é, colonos já tem moradia, talvez, eu não sei quantos deles tem moradias, é, tô bem, é, iniciante no jogo, mas a gente vai tentar fazer algumas coisinhas, a gente pode construir uma fazenda do estado, e deve, né, para que a gente tenha esse recurso, para que a gente tenha trigo. Eu queria agora também alinhar ela de uma maneira, bom. Vou fazer aqui uma fazenda do estado, certo? Beautiful. Então eles vão cultivar aqui, e esse cultivo vai vir para os nossos cofres, né, para o cofre do estado. Ok? Nice. Essa aqui acho que não está construída ainda. Tá, está construída, né, está bem feinha essa construção, poderiam melhorar também um pouquinho. As construções também não são tão feinhas assim, mas podem melhorar, podem melhorar. Então já está bem legal, é uma semente, né, é, é só um, 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 como eu estava dizendo inicialmente, tem que tomar cuidado com o acesso antecipado, né. Só se você, de repente, gosta muito da situação. Farming. Eu acho que a gente tem que colocar um farming por aqui, para que a gente tenha... Para que a gente tenha os estoques e tal e tudo mais. Farming. Então eles vão construir, talvez, o farming ali. Talvez, né. Vamos fazer as fazendas dos cidadãos. Citizen Farming. Eles vão cultivar as terras deles aqui, assim. Quatro também, talvez. Três. Três. Mais um. Quatro. Ótimo. Então eles vão vir plantar nessas áreas, né. A gente só está designando as funções, designando as áreas para que eles trabalhem. Certo? Fizemos o... As duas plantações, tanto a plantação do Estado, quanto as plantações deles, dos cidadãos. É legal esse tipo de jogo que a gente vê o modo de vida, né, dessas pessoas. Fazer aqui uns workshops, talvez. Tentar alinhar tudo que... Desalinhou muito. Não é aconselhável começar a fazer como eu fiz, não. Desalinhado, né. Acho que é melhor começar como um alinhamento que já vem. E aí, é... Fica mais fácil. Bom, já fizemos algumas situações. Temos... Já temos um ateliê. Né. Um workshop. Zero de dez workers. Precisa de upgrade. Mud wall. Needs to upgrade. Mud wall. Bom. É... Ok. Ele está entre muros e tal. Tem toda essa história. A gente vai poder construir muros. Mercado. E, é claro, os jardins da Babilônia, né. Sem deixar... Mercado. Pelo menos uns quatro aqui, talvez. Mercadinhos. Eles podem vender os produtos que eles produzem eventualmente. Eu acho que nós temos que ter alguns builders. Farming... Builders. Vou botar aqui. Why not? Acho que rodando também. Parece com os triv, parece com o Benist. Né. Agora eles vão construir essas... Essas estruturas que a gente colocou. Certo? Talvez eles precisem de tijolos. Os tijolos são feitos com... Feitos com terra. Né. E... E... A gente precisa colocar a estrutura para que eles fabricem. Os tijolos de boa. Se eu não me engano, é essa aqui. Aqui tem... É... Mood Pit. Seria o... O... Seria a lama, né. A lama necessária para construir. Para a construção. Vou botar aqui o Mood Pit. Write Builders. Construímos lá o Builders. Vamos dar uma olhada. No tutorial, ele manda baixar um pouco... A quantidade de Builders. Vamos deixar dois Builders. Por enquanto, a gente nem está precisando muito deles. Eles vão construir a fazenda. Dois de quatro Builders. Dez por cento. Eu não sei que tipo de material de construção precisaria para a fazenda. A gente pode ter um controle da população. Aqui nós temos alguns dados bem interessantes. Né? Crianças. Private Workers. State Workers. Trabalhadores do Estado. Trabalhadores privados. Né? E sem... Sem profissão. Aqui... Agora a gente tem um controle da situação. Né? Nós temos bastante trabalhadores privados, né? Temos só nove trabalhadores do Estado. Reduz um. Talvez a gente faça mais casas. Porque a gente está sem... É... Sem mão de obra, né? Vamos botar mais espaço para casas. Eu achei bem interessante esse... Esse... Esse esquema do jogo. Aqui. Imediatamente já construiu uma. Nice. A fazenda já está construída também. Nós podemos contratar mais trabalhadores. Nós temos dez agora. Certo? Acho que a gente poderia botar até... É... Treze. No campo. A gente pode escolher qual seria... O... O... O vegetal que a gente quer plantar, né? A cultura. No caso temos barley e flax. Flax serve para... Certamente para fazer roupas. Certo? Como é que está a situação? Nós temos market stall. Ele não diz o que que vende no market stall, né? Poderia dizer... Seria interessante saber o que eles produzem. O que eles vendem. Então nós temos já o poço de lama. Cinco trabalhadores aqui no poço de lama. 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 Vamos fazer tijolo. Já que a gente tem lama agora, né? Material de construção. Mudpid. Brick. A... A... Fábrica de tijolos, basicamente. Vou botar ela socadinha aqui nesse... Nesse meio de campo. Então aqui eles fazem os tijolos. Eu gostaria de um zoom um pouquinho mais baixo também. Seria interessante um zoom... Né? Mais junto dos habitantes. Essa aqui é a noção máxima que a gente tem. Mas já está legal. Já está interessante. Eu achei bem legal. O clima legal. A música legal. Tem um certo cuidado histórico também que é bem interessante. Isso me interessa pessoalmente. Como eu disse. Gosto. É questão de gosto. Você vai ouvir a minha opinião aqui. De repente tem gente que... Que tem um gosto parecido. Que compartilha dos mesmos... Mais ou menos dos mesmos gostos. E aí é... Funciona mais fácil. Mas não é todo mundo, né? Não é todo mundo. Então tem gente que fica irritado com o tipo de jogo mais lento. Falando nisso a gente pode também acelerar. Mas nem é o caso. Por enquanto a gente está até parado aqui. A gente não tem nenhuma construção. Vamos ver o que a gente pode fazer. Como construção. Sim, nós temos algumas. Transporters. Eu acho que aqui a gente vai construir as mulas. Temos várias construções, né? Na verdade. E as mulas vão ajudar no trabalho. A gente não vai construir as mulas. A gente vai criar algumas mulinhas. Nós temos 400 de... De... De trigo. Ok? Algumas coisas a gente compra com trigo. Eu acho. E o jogo é bem limpo também nesse sentido, né? Já podemos até bater uma foto. Ele é bem limpo. A tela limpa de comandos. Os comandos são escondidinhos. Desculpem. Cortei o vídeo. Nada a ver. Fui tirar a foto e cortei o vídeo. Acontece, né? Agora eu tiro a foto. Ok. So nice. Bom. Ótimo. Então eles vão construir... Os transporters e com isso a gente vai... Vai ter as mulinhas. Vamos ver como é que se desenvolve essa situação. Estão plantando aqui na frente também. Queria aprender a sair das telas. É assim que sai. Ok. População 65. Ninguém sem profissão. Profissões available. 52. People want to leave in the city. Arriving. 25. Tem 25 pessoas chegando, né? Eles vão chegando aos poucos. Por ano, aqui seria por mês. Ok. Ok. Mulinhas. Vamos nas mulinhas. Workers. Deixa eles pegarem esse trabalho. Não tem problema também, né? Vamos comprar uma mulinha. Pelo menos. Ela vai ajudar no trabalho. Qualquer que seja o trabalho, ela vai ajudar. Trabalho de construção. E tal. E tudo massa. Bom, eu acho que a gente podia fazer um templo. Para atrair mais pessoas. O que os senhores acham? Aqui nós temos a warehouse. Vamos passar nas construções. Granari. Para estocar nossa comida. Talvez a gente esteja no estoque máximo. Grão. Grão. 143. 800. Por enquanto está bem tranquilo. Nossa produção ainda está muito pequena. Nós temos grão, linho. Certamente faz com flax. Pottery. Que seriam os vasos. Que faz com a lama. Que a gente está extraindo aqui. Um tipo de metal. Cerveja, barro, cobre, fabrics, tecido e o próprio flax. Ok? Bem parecido com o Benest. E com o... O Strive também. Perfeito. Perfeito. So nice. Temos a molinha. Vamos ver o que a gente pode construir. Granário. Warehouse não precisa. Porto também não carece. Agora não precisamos dessas construções. Nós podemos fazer uma cervejaria. A gente pode fazer a indústria, né? Começar a fazer a indústria. Mas precisa de barro. Clay pit. Talvez seja interessante de a gente já ter um estoque de barro. A gente poderia fazer aqui do lado da lama. O barro e a lama. Talvez falte o trabalhador, né? Vamos aos templos. Tempo de lama. Aumenta a nossa autoridade. Não pode ser construído na área de... Ah, pode ser também. Não tem problema. Vou fazer ele por aqui, o nosso templo. Sua cidade vai ficar um pouquinho torta. Mas é a vida. Um pouquinho tortinha. Um pouquinho tortinha. Nice. Tá bom a situação. Gente, tá bem boa a situação. A mula talvez trabalhe no... Talvez não. Ela já tá saindo pra trabalhar, é verdade. Olha ela aqui. Fantástico, né? Bem interessantezinho. Olha o nosso campo de lama. Os detalhes são legais. Eu queria só um pouquinho mais de zoom. E aí eu ia ficar bem feliz, né? Já tô feliz, mas ia ficar mais ainda. É um jogo bem interessante. Promissor. Falar mais uma vez. Acesso antecipado. É pra quem curte. O jogo não está pronto. Nem lançou. Vai lançar dia 2 de novembro. Mesmo dia 2 de novembro, ele não vai estar pronto. Estates run out of grain. Nós perdemos todo o grão. Tô falando aqui, nós perdemos o grão. Para pagar salários. Para pagar salários e muitas facções have fought for power. Algumas facções estão lutando pelo poder. Interessante. 34... Desculpa. 34 pessoas morreram de fome. Deixaram... Have died. Ou deixaram a cidade. 34 morreram e deixaram a cidade. 24 imigrantes ficaram com medo de vir. 271 grãos foram pegos para restaurar o estado. Então, eles deram uma chance para nós aqui, né? Eles deram uma chance para nós. Na verdade. Temos 250 de grãos. Eu acho que nós demoramos muito para produzir. Por alguma razão... Nós fomos punidos. Por alguma razão, a gente tomou uma punição. Severa. A construção está sendo feita agora. A mulinha está trazendo os materiais de construção. Ela serve também para isso. Ela serve tanto para os materiais de construção quanto para a colheita. Vamos acelerar o tempo para a gente ver pelo menos a construção do templo. Seria bem legal, né? Vou tirar uma foto assim, talvez, agora. Acho que o campo está pronto, né? Seeded, produzido, última colheita. Então, a gente tem alguns dados aqui também dele. Por que é que aqui está parado? Porque está com o estoque máximo, né? Está com o estoque máximo. Ele vai pegar aqui a lama? Não, não pega não. A lama fica estocada lá. Lá mesmo. Construímos o templo. Ótimo. Estamos quase construindo. Isso vai dar um pouquinho de moral para o nosso povo, né? Está precisando. Estão com muito pouco grão. Aqui está indicando. Agora já está chegando um pouquinho de grão na fazenda. Está rolando a colheita. Né? Olha aí. Colheita rolando com força. Bem interessante. Bem interessante o jogo. Bem de boa. Agora sim, nós temos uma quantidade interessante, boa de grãos, né? Acho que a gente paga os nossos cidadãos com os grãos. Temos que saber, temos que ver esses dados direitinho. Agora a mulinha está ajudando na colheita. Ela está levando o grão para algum lugar. Para o warehouse. Ok. Perfeição total. 1.600 de grãos. Agora a gente não vai ter mais nenhum problema. A gente faltou um pouquinho. A gente colher um pouquinho. Um minuto antes a gente não teria tido aquele problema fantástico que nós tivemos, né? Mas eu acho que a gente saiu de boa. Vamos tentar ver. Para a gente finalizar essa nossa introdução. Vamos tentar construir. Calmar um pouquinho o tempo. Vamos tentar construir um embelezamento. Tem irrigação, né? A gente pode trazer água, poço. Poço aumenta a autoridade. Fazer um poço por aqui. Fazer aqui, ó. Não. Difícil de decidir, né? Fazer aqui. Pronto. Vai precisar de 20 materiais de construção. Eu queria saber... Quantos materiais de construção nós temos? Bricks. Ah, tá. Não são materiais de construção, não. São bricks. 40 nós temos. Eles só podem guardar 40. Estocar 40. Ok. Aqui pode estocar bricks? Não. Então a gente vai precisar de um estoque de bricks, talvez. Estoque de tijolos, né? Aparentemente, talvez, é isso. Talvez uma... Uma warehouse. Para guardar todos os materiais. Não sei. Tem que descobrir, né? Tem que descobrir, porque... Também não tem problema se a produção ficar parada. Talvez não, né? Temos os muros, né? Vamos dar uma passadinha só para os senhores verem. Temos os muros. Aumenta a autoridade. Muro de tijolos. Já é outra história, né? E nós temos a decoração da nossa cidade. Aqui a gente coloca para eles plantarem. Olha aí. Muito interessante, né? Esse aqui... Esse aqui seria... Flower Box. E aqui seria um jardim já, né? Small Garden. Pequeno jardim. Está ali aqui. Why not? Why not? Né? Aqui já é um jardim maior. Jardim maiorzinho. Já eles construindo. Tem muita coisa para eles construírem. Colunas. Nós podemos construir colunas. Os templos. Né? Para que seriam as colunas? Podemos construir estátuas. Muito legal, né? Muito legal. Quatro materiais. Estátua do leão. Vou fazer, gente. Fazer aqui na frente do templo. Só protegendo o templo. O leão. Dois leões. Roda. Two lions. Protegendo o templo. A entrada do templo. Só de onda com doideira. Zoeira com doideira. Tá aí, minha gente. Vou ficar por aqui. Promissor, né? Interessante. Se os senhores quiserem bastante. Eu quero. De repente a gente faz. Certamente quando o jogo tiver ainda mais conteúdo. Fomentando. A gente vai trazendo as novidades. Mas se os senhores quiserem muito. A gente realmente pode até fazer uma minissériezinha. Desse jogo. Valeu, minha gente. Um beijo. Um abraço. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Obrigado.